E bora para mais um teste aqui no canal hoje do 2008 GT sim essa versão mais completa do carro Muita gente pergunta se vai vir 1.3, se vai vir 1.3, olha, deixa eu ser bem sincero para você, eu não sei se vai vir não Mas está fácil, né? Está fácil, o grupo estelante está bem desenrolado, então é capaz de vir Mas vamos voltar aqui, hoje a gente vai falar de cidade e já vamos zerar o nosso instantâneo aqui Vou zerar o trajeto 1, prontinho, para a gente ter aí um consumo de cidade também Pessoal, vamos lá As coisas que mais me chamam a atenção positivamente desse carro na cidade é a questão da leveza de uso Ele tem uma característica que eu falo muito, eu falei inclusive do Aircross Que é essa leveza de sentir que parece que é um carro levinho Por exemplo, a gente tem o caso do Kicks O Kicks é um carro bem leve também, só que ele é leve de verdade Aqui o carro não tem um peso na ficha técnica pequeno E mesmo assim ele consegue entregar essa boa experiência que a gente tem aqui Então, nesse sentido é um carro prazeroso, né? Você não sente todo aquele peso, por exemplo, que a gente tem no Renegade No Renegade você sempre tem que dar um pé mais forte para o carro deslanchar Aqui não, aqui ele já é bem soltinho Outra coisa muito legal desse carro é a questão da altura, né? Ele não é um carro extremamente alto, não tem o mesmo vão livre que a gente tem, por exemplo, na Duster Mas não deixa de ser um carro alto o suficiente para esse tipo de situação Então mesmo que você tiver em 5 pessoas, né? O carro carregado, ele continua tendo uma altura em relação ao solo legal Então, se você está na dúvida ali, né? Pô, levo ele, não levo, levo o 208, né? Que é parecido Pessoal, indiscutivelmente é muito mais prático no dia a dia esse carro do que o 208, tá? Você vai passar em valetas, quebrar molas, imperfeições, em qualquer coisa E esse carro aqui vai te entregar uma experiência muito mais positiva de dia a dia mesmo, né? De você não ter que se preocupar Você vai sair da lombada, da rampa, aliás, né? Do shopping, da rampa do seu prédio Situações comuns do dia a dia de quem tem, né? Um poder inquisitivo desse daqui Então, não leve na brincadeira Mas se você ficar raspando todo dia, né? Saindo da garagem do seu prédio ou do shopping é chato Então, faz sentido sim a gente elogiar quando um carro tem essa versatilidade Então, quebra-mola deixa de ser um problema na sua vida Ele tem uma macias muito boa, tá? Ele não chega a ser tão molinho como o Jeep Ele é um pouquinho mais rígido Mas é praticamente o mesmo ajuste que a gente tinha na geração passada Então, na minha visão, o 2008, né? De geração passada, tinha a melhor suspensão que a Peugeot já teve na vida toda Que é essa questão de equilíbrio, né? De ser um carro confortável sem perder aquela boa estabilidade que o Peugeot sempre teve Então, em relação ao que a gente testou, por exemplo, do 308 Nem se compara, tá, pessoal? Esse carro aqui é muito, mas muito mais gostoso Aqui a gente vai passar num asfalto bem ruim E talvez dê pra vocês verem, ó Como é um carro ainda confortável Mas, ainda assim, você sente ali um finalzinho, né? Aquele finalzinho ali de um pneu um pouquinho mais rígido Uma suspensão ali que tem um tempo de resposta um pouquinho mais lento Então, mesmo ele tendo esse setup macio Mais uma vez, se forçando, não é igual o da Jeep, tá? Ele é um pouquinho mais rígido do que o da Jeep Mas continua sendo um carro confortável Então, nesse sentido, eu daria uma nota 9 Acho que não precisa mais do que isso Apesar de não gostar mais do da Jeep, tá? Então, outra coisa muito legal desse carro É a questão da leveza do volante Como vocês sabem, aqui a gente tá numa direção elétrica A Peugeot desde que eu... A Peugeot não, na verdade, a Citroën, né? Desde o C3zinho antigo e Gloo Ele já tinha a direção elétrica super leve A Peugeot depois adotou ela, né? E aqui a gente segue com ela também É a direção das mais leves que tem no mercado Não temos nenhum botão, né? Pra ativar Sport, nem nada A única coisa... Sport, assim que eu falo de direção, né? Mas se eu clicar aqui, ó No Sport Ele dá um pouquinho mais de peso, tá? Mesmo na cidade Você vai sentir um pouquinho mais de peso nele Então, você não tem um botão Sport dedicado, né? Pra o volante Mas se você ligar o Sport Ele já vai dar um pouquinho mais de peso, hein? Pode ser impressão sua, Fernando? Pode Mas eu acho que sem o Sport ligado, ó Ela fica um pouquinho mais leve, sim O que mais que a gente tem aqui de cidade, né? Pra falar de cidade Essa versão, né? A gente vai ter a câmera frontal e traseira Esse carro não tem câmeras laterais Porém, ele faz uma projeção, tá? Então, se você, por exemplo, vai entrar numa vaga Ele faz uma pré-leitura ali do ambiente Então, quando você for dar ré Ele já fez a leitura de onde você passou Agora, se por algum motivo você chegou de ré no lugar Né? Só de ré no lugar Aí ele não vai ter essa leitura Aliás, ele vai ter porque ele vai pegar de trás, né? E somar com a da frente Mas tem casos muito pontuais Tipo, acabei de sair de algum lugar Ele não ter armazenado a última imagem Então, nesse cenário Você vai ter só a da frente e traseira As laterais não vai ter Mas tirando isso De resto, você tem um bom conjunto aí de câmeras Que ajudam bastante Tem sensor, né? Dianteiro nesse carro também Isso é bem legal Temos sensor de ponto seco, tá? Esse carro aqui tem um pacote realmente muito completinho, tá? Você não vai ficar na mão, assim, de coisas tecnológicas Mas não é perfeito, tá? E o que que esse carro não tem? Vamos lá Não temos retrovisor fotocrômico Não temos também ACC, tá? Esse carro, ele tem algumas funções Por exemplo Frenagem, né? Automática de emergência Ele tem o ponto cego, como eu falei Ele tem algumas coisas legais Mas o ACC, né? Que é aquele de manter a distância do carro da frente Com a velocidade mesmo Que você programou ali e tal Ele não tem Então é uma pena Eu acho que essa é a mancada mais grave O fotocrômico vem na sequência E a saída de ar traseira São, acho que os três calcanhar de Aquiles Que esse carro tem Pra realmente, assim, achar defeitos nele Porque de resto é um carro bem completo A Peugeot realmente... É, pessoal O GoPro aqui não aguentou, não Deu 41 graus, ó Aqui no painelzinho Tá muito quente Não tá dando pra aguentar, não Mas vamos lá Vamos encerrar o vídeo aqui, então O que que a gente viu, né? Então a gente não tem esses itens Mas já temos o teto solar O teto solar que tem praticamente A mesma dimensão que a gente tinha Na versão antiga, né? Só que agora ele abre Isso é o bacana Ele não tem lâmina dupla Mas a lâmina grande dele abre Porém, quando a gente abre Deixa eu mostrar aqui pra vocês Pra quem não vai ver o vídeo de detalhes Ó, ele não abre tudo, tá? Ele realmente é um pouquinho mais curto Do que a gente tá aí acostumado Mas de resto, pessoal Pra cidade, ó Valeta, essas coisas Pode ir tranquilo Que você não vai ter Nenhum tipo de problema Com a moça Acho que tá filmando ela É... Não vai ter nenhum tipo De problema aí de uso É realmente um carro assim Muito confortável Uma coisa que o antigo tinha, né? Que era a cortina elétrica Esse aqui não tem mais A cortina elétrica, tá? Ele perdeu essa função Mas de resto, o carro tem tudo Que você pode querer Só não tem esses itens mesmo E eu acho que pra cidade Atende muito bem Tem um porta-malas muito bom, viu? Pra um compacto E o porta-malas desse carro É um dos melhores que tem E isso realmente ajuda, né? Pra quem usa na cidade Fazer compra, essas coisas É um carro realmente Muito bom e muito completo Beleza? E vamos pra mais uma etapa Da nossa avaliação completa Aqui do nosso 2008 GT Agora na rodovia Sim, a gente faz dois testes de rodovia Esse é uma rodovia boa, digamos assim, né? A gente vai pegar estradas boas Uma velocidade constante E a gente tem um teste de pista simples também Que é um teste aí mais de performance Pra ver como ele sai em curvas E acelerações Mas vamos focar aqui O que a gente vai medir aqui? Nosso consumo Nosso trip A vai ser zerado Pra gente falar de consumo depois E vamos andar aí numa velocidade média, né? De rodovia mesmo, tá? Isso aí que muita gente gostaria Que ocorresse nesse teste Porque as pessoas não andam Na velocidade da rodovia Mas não faz sentido pra mim Que eu acho que é mais fácil Eu deixar pra correr lá na pista simples Que deixa de ser um teste ali Realmente de consumo Pra ser um teste de performance O que a gente vai notar Num carro desse, né? Ele tem um 0.0 turbo Que atende perfeitamente os dois lados Quero economia Quero performance Ele tem os dois, tá? Você andando no modo normal Ou seja, sem ligar o modo esporte Que é o único modo que ele tem, né? Além do normal Você vai sentir que é um carro Que deslancha É um carro leve Se você der pé leve Ele já vai dar uma resposta Não é um carro que você sente Que você tem que ganhar ali, né? Potência Encher pro carro andar Não Qualquer reladinho que você der No acelerador Ele já tá ganhando velocidade Então, esse conjunto 1.0 turbo com CVT É uma belezinha Porque junta No melhor dos dois mundos mesmo Se eu precisar de performance Pra ultrapassar A Fernanda Eu vou ter? Sim Você vai ter, tá? Eu vou Vou ligar depois ali Que lá na frente Vai ter um radarzinho E aí depois do radar A gente vai fazer Uma ultrapassagem Aqui, né? Nesse tipo de situação A gente praticamente Nem considera uma ultrapassagem Mas pelo menos Vocês já vão ter Uma boa ideia Aí do que tem Mas vamos lá Direção Peso correto, tá? A direção continua sendo leve Na rodovia Mas aquele leve Confortável Pra você não ficar Chacoalhando na rodovia O peso exato, né? Que você precisa Então, nesse sentido A gente não tem Do que reclamar O modo normal Se eu precisar de resposta E pisar tudo Ele vai responder, tá? Por exemplo, aqui Vamos ver Se eu vou dar um reto mesmo Aproveitar o espaço Ó, isso aqui É no modo normal, tá? Olha como ele recupera bem Lembrando que eu tô com o ar ligado Tudo normal Tirei o pé, né? Pra entrar aqui no vão Então Assim, no dia a dia Você vai ter Sobrou Vai sobrar motor, né? Eu já tô embolando as palavras Mas vai sobrar motor E se você precisar Você vai ter um modo esporte Que ele realmente muda, tá? Ele vai ter um mapa ali De resposta melhor Estica mais as marchas Se não, ó Nesse modo aqui Que a gente tá Ele vai entregar aí Um ótimo consumo E quando precisar Desempenho Suspensão Perfeita, tá? É o melhor ajuste De suspensão Que a Peugeot Sempre teve No 2008, tá? Tanto a geração passada Quanto essa Tem praticamente a mesma Calibração Então pra rodovia É perfeito Ele tem a rigidez Que você quer Do carro Não é aquele carro Molengão Que chacoalha Que balança Não Ele tem uma Carroceria bem travadinha Do jeitinho O que tem que ser E nem por isso Ainda continua Você é um carro É um carro macio Então você passou Numa imperfeição Um pouquinho diferente De rodovia Ele vai absorver Ele não vai bater Seco Ele tem um bom ajuste Ali E faz curvas bem A gente vai ter um teste De pista simples Pra isso Mas eu já adianto Pra você Que ele faz curvas Muito bem também Então É um carro Indiscutivelmente Muito bem equilibrado Então se você Quer comprar um carro Desse pra viajar Ele é muito bom Porém tem algumas falhas Que eu vou ser repetitivo Pra quem tá vendo A avaliação completa Mas pra quem não tá Aqui vai Temos retrovisor fotocrômico Ou seja Não temos retrovisor fotocrômico Não temos ACC Que normalmente Fica aliado A câmera que a gente tem aqui E temos o radar Então ele tem a câmera Mas não tem o radar Então ele faz Algumas funções Que essa câmera Permite Mas não temos O que mantém A distância do carro Da frente Como padrão Então a falta do ACC Pra mim é um dos Pontos fracos Desse carro A falta de retrovisor fotocrômico Pra viajar Faz falta de fato E outra coisa Que faz falta É o ar traseiro A sede de ar traseiro Ajudaria muito Quem gosta De ir no banco de trás Os passageiros Filhos Não importa quem vai atrás Gosta A gente tem uma sede De ar dedicada E infelizmente Esse carro não tem Então Pra quem vai viajar Também tem que falar Que ele não é Dos mais espaçosos Tá Esse carro ali Não tem tanto espaço Assim Ele acaba devendo Um pouquinho Nesse sentido também Então Não é um carro Pra grandes famílias É um carro Apesar do porta-malas Ser bom Você que vai viajar Para os compactos Ele tem um dos porta-malas Mais interessantes Mas Continua sendo Um porta-malas De carro compacto E você realmente Tem que pensar Muito bem Se esse carro Vai te atender Por conta dessas Pequenas falhas Por conta também Do preço de tabela Esse carro Tabelado É 170 mil Quando tá na promoção De 150 mil Que é a promoção De lançamento Indiscutivelmente Tá na faixa de preço Dá pra aceitar A falta dessas coisas Não que a concorrência Já não tenha Nesse preço Mas Dá pra engolir Agora por 170 mil Continuar não tendo Essas coisas Aí meu amigo Eu acho que são Falhas realmente graves Então São itens Que eu acho Que agregam Beleza O carro não é tão grande Mas Dependendo do tamanho De sua família Você se adapta Agora A falta do ACC Pra quem gosta De viajar Longas distâncias Principalmente Por segurança De não tomar multa Essas coisas Realmente me faz falta E de noite O nosso fotocrômico Também faz falta Mas Dá pra improvisar Aqui ainda Então é só o ACC Mesmo que não dá Pra improvisar E o ar se liga mais forte E joga pra trás Também dá pra improvisar Então tirando o ACC O S ainda dá pra se virar E é isso pessoal Então temos Teto solar Pra curtir com a família Temos ponto cego Sensor de ponto cego Temos o painel AI 3D Então é um carro Muito legal Eu gosto de apontar As falhas Exatamente pra você Botar na balança E ver se esse é Ou não O carro ideal Pra sua família Pra você pegar uma estrada Viajar Porque de resto Como eu falei De performance Ele não vai ficar te devendo E pra encerrar Esse vídeo por aqui 15.6 km por litro A gente tá na gasolina Ar-condicionado ligado Mas vai tá aí embaixo Também O teste do Inmetro Quanto que ele faz Fechou? Bora começar A nossa avaliação De terra Isso mesmo O primeiro cenário É esse Bem compactado Aqui a gente já vai Começar a notar O que faz diferença Ou não Num carro desse tipo E eu vou te falar Apesar de ter achado Ele confortável Em todas as outras Situações Aqui eu sinto Que ele tá bem Já ali no limite Do confortável Aqui eu já sinto Que a suspensão Cobra um pouquinho Mais do que os outros Carros estavam cobrando Ele realmente É um pouquinho Mais rígido Não chega a ser Incômodo Mas já dá pra ver Que tem sim Uma calibração Ali de resposta Um pouquinho Mais lenta Mas em altura Olha no salto Ali tá indo bem Aqui eu tô com O off Já ativado Tá Tô no modo turbo Também Turbo não É no Sport Que a ideia É fazer um pouquinho Essa primeira etapa É sempre tranquila A gente sempre faz Pra dar uma sentida No carro Pra saber Se a gente vai poder Ou não Abusar dele Ali no próximo Local Que a gente sempre testa Vamos ver Se dá pra é total Ele dá uma patinada Patina Salta bem Então realmente Tirando a questão Da dureza Da suspensão Que é um pouquinho maior Apesar de na cidade Ele ser muito bem calibrado Rodovia também Aqui eu achei Que ele é um pouquinho Mais duro Mas deu pra passar Então a gente já sabe Que pelo menos Nesse sentido Tá tranquilo É duro Mas dá pra ir Agora a gente vai Pro nossa próxima etapa Que é um pouquinho Mais técnica A gente vai passar Em alguns lugares Pra ver Como que ele se sai Fechou? Então já volto Com vocês aqui Agora é uma Região mais técnica Eu vou um pouco Mais devagar também Por conta de campo De visão Aqui tinha uma caixa De ovos Vamos ver Como que tá O nosso treco Tá tranquilo Tá voltando Um pouquinho Já dá pra ver Aqui ó Angulo de entrada De saída Mesmo com a caixa De ovo Aqui ó Ele tem uma Versatilidade De altura Muito legal Muito legal Se você for ver O vão livre Desse carro Não é tão surpreendente Isso que eu acho legal Pessoal Só uma correção O vão livre Dele é muito bom Ainda que seja Menor que o da Duster Mas é muito bom É que na verdade Eu acabei vendo A ficha técnica Do modelo elétrico E armazenei Na minha cabeça Aquilo lá E acabei Indo pra avaliação Com o vão livre Da cabeça Que eu tinha Da versão elétrica Mas o vão livre Desse carro É muito bom Então Daqui pra frente Você já sabe Por que eu falar De vão livre Pequeno Ele tá na verdade Usando de referência A medida Do modelo elétrico Beleza? É Você vê um vão livre Você fala Uns carros aí Não sei não Eu acho que tá Bem no limite E não Olha como ele Performa bem Eu sei que por vídeo É difícil de identificar Então eu convido vocês A olharem O teste da escudo Elétrica Que eu filmei Lá na frente E aí dá pra vocês Terem uma boa ideia Do circuito completo Nesse teste de dentro Aqui É um pouquinho mais difícil De ver Eu sei Mas não tem muito O que fazer A gente fica um pouco Ilimitado Torção tranquila Esse carro Eu não vou abusar Tanto de aceleração Porque eu acho Que o ângulo de ataque Dele não é tão Apto pra pegar De frente E a gente sabe também Que esse motor 1.0 turbo Ele tem a base Dele O cárter dele É baixo A gente já testou Outros casos Então pra evitar Acidentes indesejáveis A gente não vai Forçar a barra Com esse carro Em específico Agora quando é Picar Com a maneta Essas coisas Dá uma olhada Que a gente tem Vários testes Muito legais Mas olha como Eu estou conseguindo Manter um ritmo De velocidade Eita Bem legal Tá dando pra passar Aqui nas coisas Mesmo com descuido Meu de velocidade Que eu ganhei velocidade Num lugar que eu não deveria Olha como ele não pega A frente Não pega a lateral O ângulo central Tá indo bem também E quanto mais velocidade Você dá Você sente que Ó Tá vendo Como a resposta dele É um pouquinho mais seca Não chega a ser igual O Raval O Raval Era nitidamente Mal calibrado Mas aqui a gente Tá Indo pra aquele caminho Tá Aqui obviamente Tem um ajuste Né Mais Como que eu posso dizer Com mais cuidado Mas ainda assim Ele tende a ter A velocidade de resposta Desse carro Ele lembra mais O Raval Do que A gente tem Da Jeep Tá A Jeep Ela consegue Entender que Quando cai num obstáculo Rápido Ele consegue Segurar isso Numa boa Esse carro não Esse carro parece Que tipo É rápido Aí ele joga tudo Pro carro Joga tudo pro carro Ele não consegue Ter esse jogo rápido Sabe Mastigar rápido Ele tem uma dureza Ali Que não é possível Vencer Mas confortável Direção levinha Altura boa Então se você Vai usar Esse carro Aqui Pra fazer Não fazer Trilha Obviamente Mas Uma chácara Uma fazendinha Qualquer coisa Que você vá Fazer Às vezes Você já tem Um sítio Alguma coisa E tava Na dúvida Se a altura Desse carro É tranquila É boa Viu Eu acho Que é um carro Que aguenta Aí Uma outra coisa Legal O 2008 Da minha mãe Ele já tá Com Acho que 70 mil km Se eu não me engano De uso Assim Metade Do uso Desse tipo Tá Esse circuito Que vocês estão Vendo aqui Metade Dessa Dessa quilometragem Foi assim E o carro Não faz Barulho Tá Com suspensão Original Tudo original O pneu Dela Durou 65 mil km É Coisa absurda Assim Eu realmente Fiquei bobo Ver como o 2008 Dela Se saiu bem Nesse O uso comum Nosso Nem de teste É realmente O uso comum Então eu tô falando Disso Porque esse 2008 Provavelmente Mantenha Nessa qualidade De construção Que aguenta o tempo Então eu realmente Acho que Pra quem Quer usar Nesse tipo De circuito Né Mora numa fazenda Alguma coisa assim É um carro Que eu acho Que aguenta Eu realmente Acho que aguenta Tomando de base O que O antigo Aguentava Eu acho Que esse aqui Deve aguentar Tanto quanto Mas é isso Pessoal E se quiser Colaborar A gente tem O nosso Pix Embaixo Com esse Pix Aqui Que foi permitido A gente Fazer a avaliação Desse carro A ajuda de vocês Realmente É utilizada Pra gente conseguir Buscar carro E poder fazer Essas avaliações Carro Eu vou fazer isso Porque realmente Quem me ajudou Apagando Apagar as despesas Estão Estão Deixa eu só Abaixar Esse aqui Tudo presinho Volante Tá numa posição Deixa eu melhorar Só um pouquinho Aqui Aí Acho que assim Tá bom Então bora lá Ver qual que é Desse carro Aqui De primeiro A gente já nota Que a suspensão Tem uma rigidez boa Como eu já falei No resto da avaliação É um carro Que tem essa Pegada Bem equilibrada Não é aquele carro duro Como eram os Peugeots Antigamente Então nesse sentido Eu acho que é um carro Bem tranquilo Parte de frenagem Passa segurança Não dá aquela inclinada Mas dá pra ver Que realmente Ele é um pouquinho Mais pra conforto Do que a gente Tá acostumado A ver em outros carros Lembrando que é um carro CVT Então as respostas Aí São um pouquinho Mais esticadas Né Ele dá uma simulada Mas ainda assim Tem todo uma Um limite Né De simulação Então aqui a gente Realmente consegue ver Ele dando uma esticada Ali a mais No Que seria um câmbio Automático de verdade Eu não ligo Eu acho bem tranquilo Só não gostei Desse layout Eu achava o layout Do outro Do 208 Mais bonito Esse aqui Tem uns mostradores Meio pequenos Sei lá Não é muito Do meu agrado Não A gente vai chegar ali No nosso 0 a 100 Vou até diminuir aqui Pra gente não Ir colado Com o carro da frente O caminhão vai sair Vai ser até melhor Pra gente Mas é gostoso Viu Um carro Tá num cenário Aí bem equilibrado A nossa 0 a 100 Mais lá na frente Então vamos Dar mais uma esticadinha Ele é muito silencioso Ele é muito silencioso Pra categoria dele Eu acho que é Um dos mais silenciosos Que tem É um carro Que passa uma Uma Pouca né O barulho que vem de fora Passa muito pouco Até o motor Mesmo cheio Ele se nitidamente Percebe que ele é um pouquinho Mais tranquilo Vou desligar aqui O nosso Off Ar-condicionado desligado Controle desligado Vamos desligar Esse da esquerda aqui Que eu acho Que é o nosso controle de tração Vamos passar bem Devagarzinho aqui Até o rapaz passar Paramos Não tem carro atrás Uma leve acelerada E foi Ele dá uma Demorada pra encher Depois ele entra Nesse de esticar Mas ele simula A marcha E 100 por hora Lembrando que Aqui a gente tá Na subida Esse teste de 0 a 100 Subida é padrão Aqui do canal Então todos os carros Que a gente testa Tá no mesmo cenário Que é exatamente Pra mostrar pra você Como que o carro Se comporta Né Numa situação Diferente Do que todo mundo faz Que é o 0 a 100 Plano O 0 a 100 De descidinha Aqui não Aqui é pra mostrar O motor Né Ele dá conta Do recado Mesmo numa situação De retomada Que não é Propositalmente Fácil Né Pro carro Então a gente Sempre nota Que motores turbos Tendem a se sair melhor Nesse cenário Proporcionalmente Né Se você pega o 0 a 100 Normal E o 0 a 100 De subida Dá pra ver Que tem uma escala Diferente De diferença Entre os números Quando é turbo Quando é aspirado Quando é manual Todos os carros Vão sofrendo Um pouquinho mais De acordo Com o que a gente Muda nesse sentido Deixa eu ligar Meu ar de novo Aqui pra GoPro Não desligar Vamos dar Pezinho de novo Ó Eu não sinto A traseira levantando A ponta de sair A roda do chão Isso é muito Bem vindo Vou colocar aqui No modo manual Pra gente tentar Sentir se dá Alguma diferença Aqui a gente Sentiu o pneu Cantando Aparentemente Eu acho Que é o dianteiro Esquerdo Que tá cantando Ou seja É o que tá Recebendo toda a carga Que tá sofrendo Pra manter Na subida Ele simula A marcha Também Sozinho Não precisa Embudar Mas ó Que tranquilidade Que eu passo Nas imperfeições Não é um carro Que dá Agonia Aquele medo De pegar De raspar Aqui não Aqui ele realmente É bem tranquilo De terceirinha Aqui eu tô Alguns lugares Eu dou uma diminuída Porque como tem Muito ponto cego E o pessoal Anda de bicicleta Aqui eu preciso Tomar um pouquinho De cuidado Mas onde eu tenho Campo de visão Eu tô dando Pé máximo Na frenagem Muito tranquilo Você sente Que eu falei De bicicleta A gente sente Uma tranquilidade De frear mesmo Porque tem carro Que quando você freia Ele dá uma Balangada Esse não Ele vai retinho Mantém o curso Fizemos pra terceira Vamos devagar Que aqui O campo de visão É bem curto Então dá pra se divertir Obviamente não é um esportivo Nato Mas é um motor Que dá pra brincar Um pouquinho sim Pra quem gosta De um De um carro Que de vez em quando Você vai brincar Um pouquinho E você não é exagerado Igual eu Que gosto De dar uma brincadinha Bem de leve Indiscutivelmente Um carro muito bom Viu Como que dá Pra confiar Mesmo ele fazendo Barulho Dá pra ver Que ele não Sai do curso É só chegando No limite Dele mesmo Diminuidinho aqui É realmente Muito silencioso Olha isso 5.000 RPM 5.500 5.700 E o barulho Quase Não vou falar nulo Obviamente você ouve Mas assim Nunca Não vi nessa categoria Um carro tão silencioso Que nem esse Ele realmente É muito além Do que a concorrência Entrega Ele realmente Isola muito Bem Você não sente A vibração Do motor Também Isso é uma Coisa legal E tudo isso Com a condição Desligada Viu Só desliguei O ar Ali no Na hora Do 0 a 100 Então realmente É um carro Que Eu tiro o chapéu Adorei A experiência Com ele Nosso testezinho De subida Aqui de novo Aqui a gente sempre fala Alguns carros Quando chega nessa subida Aqui ó Ele não consegue Ganhar velocidade E ó Como esse aqui ganha Um pouquinho Mas ganha Ó 20 Vamos ver se ele Dá 22 Ali Deu 22 Então essa é Uma outra situação Que eu reparei também Que muito carro Manquinho Ele já Não consegue nem manter O carro normal Ele mantém E quando o carro Tem um pouquinho Mais de performance Nessa subidinha Ele consegue segurar Aqui em questão De redução Tô reduzindo Aqui ó Pode ver que ele Não tem freio motor O suficiente Tá Então Se você Perder o freio O freio motor Desse carro aqui É muito baixo Ele nem aceita Tanta redução Realmente Você vai ficar na mão Ele não força O câmbio CVT Pra frear E nem pode É uma característica Aí desse carro Fechou pessoal Então é isso Um modo Normal de novo E se quiser Nossa chave Pix Tá embaixo Pra ajudar A gente Poder ter mais um teste Desse né Esse carro mesmo Aqui eu só Tô conseguindo testar Por causa da ajuda De vocês Que fizeram Pix Aí mês passado Pra gente Fechou E vamos pra mais Uma etapa Do nosso teste Do 2008 GT Sim Essa versão topo de linha Por enquanto Pode ser que futuramente Venha mais Mas por enquanto É topo de linha Nosso teste de subida Em terra Aqui a gente vai subir Um morro Do grandão Viu Bem grandão Mas Normalmente Tá bem compactado Então aqui A gente vai fazer Em velocidade Exatamente Pra poder Ver aí Como que ele Se sai Nesse tipo de situação Só ligar meu Modo Sport Em questão de ruídos Acabei nem comentando Sobre ruído interno Ele Não tem assim Barulhos isolados Mas quando passa Em coisas muito duras Aquele impacto rápido Dá pra sentir Aquele barulho geral Sabe De carroceria Toda Todos os plásticos Ali Meio que ao mesmo tempo Dando uma chacoalhada Passar devagar Aqui Do lado da pessoa Aqui E bora Acelerar Então aqui A gente ainda Tá subindo leve O segundo nível De inclinação Tá ali na frente Não sei se vocês Vão conseguir ver E depois Fica mais forte ainda Só vai subindo Cada vez mais forte Parece que tem um carro Descendo ali Uma rural Acho que é a rural Que tá descendo O cara mora ali Na penúltima casa Do lado esquerdo Aqui algumas épocas De chuva Muito forte Acaba ficando Bem ruim Agora tá bem tranquilo O pessoal Aqui tá cuidando Bem também Foi-se o tempo Que Aqui era ruim De subir Bem devagarzinho Aqui Aqui já consegui Patinar Aqui a gente já tá Passando Ó Aqui Aqui a gente vai Parar Deixa eu ver Se eu vou parar aqui Antes Lá na frente Tem uns cachorros bravos Ó Aqui ó Essa inclinação Tá Vocês tão vendo Que o plano É isso daqui Ó Aqui é plano Então Todo o relevo Tá aqui Eu tô no modo Normal Tá Tô no drive Normal O esporte ligado Vou dar pé Ó Como ele patina Tá vendo Lembra que eu falei Do Aircross É a mesma coisa Tá Ó Ele vai patinando Patinando Lembrando que aqui Eu tô no esporte Tá Ele tá 4100RB Eu tô até Tô com a câmera Volante alto Tá ruim de enxergar Mas olha como ele patina Ele não tem aquela Percepção de Ah Tô na terra Deixa eu fazer alguma coisa Tá Esses carros aqui Da Da PSA Antiga PSA Ele não tem essa Identificação de Opa Tô na terra Deixa eu fazer Uma tração diferente Não Ele vai jogando Como se estivesse no asfalto E patina Escorrega Mas vai 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 Então exatamente Eu fiz o teste Pra comparar com o Aircross Que o Aircross A gente teve essa sensação Também De tipo Pô Dá o pé máximo E que deixa que o carro Faz o resto E aqui a gente só fez Diferente de ele Com o modo esporte Que eu acho que lá no Aircross A gente subiu no modo normal Mas é isso Como o carro é tranquilo Subiu Obviamente Como eu falei Não é um Um grande desafio Pro carro mais Isso daqui Depois que eles arrumaram Ficou bem tranquilo Nesse sentido Mas é um teste Que eu gosto de subir Exatamente pra mostrar Como que Pessoas Que moram em situações Como essa Do jeito que eu falei Parece que é ruim Morar aqui São tudo um monte de mansão Mas Quem mora Em topo de morro Aqui ó Não sei se vocês conseguem ver Daqui eu consegui enxergar Lá 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 Longe Então aqui é um Uma região Bastante morro Bastante relevo Então é bacana Mostrar pra vocês Como que o carro Se desempenha Nesse tipo de situação Obviamente não choveu Então esse teste Tudo é em pista seca Se por ventura chover Até o final do teste A gente Refilma alguma coisa Mas por enquanto É isso daqui E nossa camerazinha Lembrando que a gente tem A opção de ver A câmera de frente Câmera de ré E a câmera de cima Aí aqui ela faz Tipo uma varredura Se você ligar a ré aqui Conforme você vai andando Aí ele vai fazendo Mantendo O que estava ali Desenhado E vai fazendo Isso daí Fechou Então é isso Vou encerrar esse vídeo Lá fora E depois a gente Se encontra Mais uma vez Uma das coisas boas Desse carro É que ele tem Aquele esquema Igual o da HR-V Então a sujeira Fica toda na porta E você não tem sujeira Aqui Essa região Aqui fica limpinha Então pra descer E sair do carro É bem tranquilo Pneu Não é adequado É o pneu Que a gente também Tem no Aircross Então é um pneu Que quebra um galhinho Muito básico Mas no geral Não é feito Pra esse tipo De terreno De frente O ângulo Atendeu muito bem Não foi um carro Que sofreu de ângulo De entrada Nem nada Questão de sujeira Até que sujou bastante Em nenhum momento Do nosso circuito Que a gente foi No circuito mais de boa Em nenhum momento Ele sofreu Com ângulo Nada Mas é uma altura boa Em relação ao solo Apesar do vão livre Não ser tão grande É um carro aí Que dá uma tranquilidade De uso Nesse sentido Então dá pra ver Que o vão É bem tranquilo E aqui atrás Mesma coisa O ângulo de saída é bom Não tem muito segredo É bem tranquilo Fechou Então é isso pessoal Espero que vocês Estão gostando Essas rodinhas Sujas Aqui atrás É a mesma coisa Nessa questão De limpeza Tá vendo Que você vai entrar Ali Tá limpo A única coisa É poeira Nessa região Mas ali embaixo Tá bem limpinho Então Pra quem vai Usar bastante Nesse tipo de uso Vai acabar Tendo essa vantagem De se manter Limpo Limpo mesmo Tem uma sujeirinha Porém a sujeira Fica aqui Toda na porta E aqui Nossa roda Do homem areia Sujinha Fechou O volante do modelo É aquele um pouquinho Menorzinho Do que a gente Tá acostumado É um volante bonito A base aqui É reta Temos o GT Identificando As costuras Vem nesse tom De verde Amarelado Que é aí A característica Dessa versão GT Comandos de áudio Uma coisa que eu acho Curiosa No mínimo curiosa Aqui é o volume E pra passar a música É nesse botão Do lado de cá Não faz muito sentido Mas é do jeito Que eles quiseram Aqui a gente já tem Trocas no volante Isso é bem legal Já temos a identidade Nova da marca também Então aí é questão De gosto Mas eu acho bonito Tem gente também Que reclama Do fato de ser dois raios Eu acho que isso aqui É uma característica Que chama a atenção dele Lembrando que esse volante A gente enxerga ele Abaixo do painel Como vocês estão vendo Ali o painel Ele sempre fica assim Então quando a gente Tá dirigindo Nossa visão É essa daqui Outra coisa legal Tem toda essa continuidade Aqui O painel Ele abraça O motorista Então tem todo Um cockpit Tá vendo que tudo É voltado pro motorista Isso é bem bacana E nossa hacha De piloto automático Segue sendo aqui atrás Quem já tá acostumado Vai tá em casa Eu mesmo Nem preciso olhar Que eu já sei de cor Onde cada botão tá Mas eu sei Que quem tá vindo De outra montadora Pode não gostar Porque quando você tá dirigindo Você não tem campo De visão dela Então isso acaba atrapalhando Mas depois que você acostuma Qualquer carro que você pegar Da Peugeot e Citroën Você tá em casa Porque é exatamente A mesma coisa Em todos os carros Outra coisa que as pessoas reclamam É a questão da posição de dirigir Dentro desse carro Ele não tem uma posição de dirigir Muito igual As outros carros Então demora um pouco Pra você acostumar Pra ajustar Mas é legal que o volante Tem ajuste completo Então você tem profundidade Entende altura Tem tudo Que é exatamente Pra você conseguir Sempre enxergar O nosso painel Ali dessa maneira Lembrando que esse painel Tem aquele efeito 3D Isso é bem bacana Temos aí algumas opções Pra você mudar ele Então você pode vir aqui Modo condução Deixa eu chegar mais perto Pra vocês enxergarem Modo condução Temos aqui O mínimo Que aí ele vai ficar ali Só com as coisas básicas No painel de fundo Temos o pessoal Que aí é você que ajusta O que você quer Ali tá como nível de vigilância Não sei nem te dizer O que é Pessoal 2 Então com RPM Então fica a velocidade E RPM ali E os visores Que é o que você estava Confesso que eu achava Mais bonito O do 2008 Desculpa O 208 Que a gente testou Tinha algumas telas Mais bonitas Da que eu achei Muito simples Pro piloto automático Você vem aqui no lado E ele já vai Abrir ali O piloto automático Que mostra o instantâneo E duas informações 3A e 3B Mas de resto É muito bonito Esse layout Dessa peça aqui Principalmente Que ela tem um vazado Na lateral Então cria todo um efeito A seta inclusive Toca do lado de cá Ou do lado de lá Então algumas luzes Acendem nessa região Que cria esse Efeito muito bonito Indiscutivelmente É charmoso Esse carro Pouquinho difícil De mostrar pra vocês Mas a gente tem Farol automático Temos o baixo E o normal E neblina Só traseira Esse carro não tem Neblina dianteira E do lado de cá Dá pra ver Que temos o limpiador Automático também Então muito bem vindo E a chavinha Já que eu mostrei pra vocês Do computador de bordo E antes de falar Da central multimídia Vamos falar de alguns Atalhos que a gente tem aqui Para o ar condicionado A gente tem recirculação Para desligar Para ligar ele no máximo Temos aqui pra gravar E destravar as portas E o nosso desembaçador Dianteiro e traseiro Então comandos físicos De fato Você apertou Ele vai Temos o nosso pisca-alerta Aqui no meio também O clique é nitidamente Um botão de qualidade E uma coisa legal Que agora a gente tem Esses atalhos Então você clica aqui Aqui já é touch Aqui é o do carrinho Aqui é do nosso ar condicionado Então você tem como Ir pra trás Ir pra frente Todos os atalhos Que facilitam muito a vida De quem não gostava De toda hora Na central multimídia Ter que operar Algumas coisas diferentes Então nesse carro Que eles acertaram isso daí Então todos os botões Que você precisa De atalho rápido Tá aqui na mão E como vocês estão vendo Pra ligar e desligar o carro Fica localizado ali Do lado esquerdo Outra coisa legal desse carro Temos um botão De volume dedicado Não fica aquele negócio De você ter que adivinhar Como que vai operar Ou não Que não Aqui o botão De ligar e desligar Tudo fica direto aqui Então não dá confusão Como a gente já viu aí Em outros carros Pra ligar na central multimídia Temos um USB aqui De carga rápida Temos um USB 6 É muito bem-vindo E ainda carregando Temos aqui embaixo Nosso gavetinho secreto Que é pra carregar Aqui né Tô com meu celular Um outro celular Que eu não tô usando Pronto Tá carregando Posso fechar aqui Ele passa ar frio Tá aqui dentro Tem uma saída de ar E outra coisa legal Se você quiser Você pode colocar seu celular aqui Ele fica na posição ali Se por algum motivo Você estiver sem cabo Ou não quiser conectar Sem fio ali Na nossa central multimídia Você tem a opção De deixar um celular Aí embaixo também Já aqui temos A identificação das marchas Eu acho curioso Desse carro Exatamente por isso Porque se você olha Aqui parece um câmbio manual Não tem nada Não tem desenho nem nada Mas pra não dar erro Eles colocaram o desenho Ali em vez de ser aqui Questão de gosto Eu acho meio esquisito Eu tenho a impressão Que é uma gambiarrinha Se fizer Mas temos as costurinhas verdes Não tem muito segredo Pra esquerda aqui Modo manual Pra baixo Pra cima Chocodê E aqui é trilho reto Não é mais o trilho Com desenho Como era na linha Peugeot Temos já o nosso freio de mão Bonitinho Tudo em black piano Muito bem acabado Temos aqui dois porta copos De tamanho bom Mas eu sei que carrafas Maiorizinhas Já não vão caber Esse de cá Um pouquinho mais fundo E o de cá Um pouquinho mais raso Pra você pôr sua latinha Mas acabamento legal O console um pouquinho Mais elevado Não chega a ser exageradamente elevado Mas é um pouquinho mais E é isso daí Aqui no console central A gente tem um buraquinho Tem uma bobeirinha aqui Tipo um cinzeirinho Que fica localizado aqui Você guarda E o baúzinho Até que é fundo Ele vai até aqui embaixo Ele vai até embaixo Dessa peça aqui Então dependendo do jeito Você pode até perder Alguma coisa ali embaixo Mas é isso aí Tem um espaço legal As rodinhas aqui Pra não ficar fazendo barulho Isso é bem bacana E tem couro O curioso é que o couro daqui Não segue a mesma costura daqui Ele já vai ser Essa costura centralizada aqui E aproveitar que a gente está aqui Os bancos dianteiros São bem bonitos A base é boa Não é aquela base curta Só achei bem legal Temos esse tecido mesclado Uma regiãozinha de tecido O resto é tudo couro Muito bonito Desenho A Peugeot sempre soube fazer A desenha de banco Com encosto Tudo muito bonito Realmente gostei bastante O que eu não gostei É que nosso cinto Não tem ajuste de altura Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas a gente não tem Ajuste de altura No cinto de segurança Ele é só em uma altura mesmo Aqui na porta Temos pra travar os vidros Pra criança Não mexer essas coisas Quatro vidros com um toque só Aqui pra rebater o retrovisor Você só clica aqui pra baixo E ele rebate pra você Na hora Além disso Temos os comandos normais Que a gente tem São de acabamento Pessoal Aqui é tudo plástico Toda essa região Que vocês estão vendo Aqui é plástico Que muda Que tem essa textura Que dá essa continuidade Ali no painel Temos aqui na porta Também Tipo aço escovado Bem bacana Aqui já vem com black piano Legal E o couro mesmo É nessa região aqui Que é onde o nosso cotovelo fica Então tem couro sim na porta Porém só não é Tanto quanto a gente gostaria E o resto aí Todo de plástico mesmo Não tem muito o que fazer E outra mancada desse carro Tá aqui ó Retrovisor não é fotocrômico Então além da gente Não ter a CC Não tem nem retrovisor fotocrômico Um carro aí Que de tabela Passa dos 170 mil Eu sei que na promoção De lançamento Ele valia muito a pena Por 150 mil Se eu não me engano Eles vendiam esse carro Então nessa faixa de preço Eu até aceitaria essas coisas Mas no preço de tabela Descar Aí eu já acho Que é um pouquinho de abuso Uma coisa legal Essa parte de iluminação Aqui ó É touch Então você não precisa nem Né Você pode ligar só As dos lados Né O mimozinho Pode ser bom Mas eu achei interessante Que além da cor ser bonita É touch Né Um negocinho Diferenciado Pra abertura aqui Do nosso Teto solar Os microfones Ficam localizados aqui Então eu clico aqui ó Aí ele já faz a abertura Como vocês sabem né Antigamente esse carro aqui Tinha teto panorâmico O que que esse carro mudou né Então ele vai ter uma lâmina só Essa lâmina que fecha Essa região toda aqui Quando ela tá aberta Ela ainda faz o efeito Né Aqui nessa parte Então você tem Dá a impressão né Que são duas lâminas Mas na verdade não Essa lâmina aqui Quando fechada Aí vai dar a impressão De né Ser um teto panorâmico Novamente Como era o antigamente Que fica uma coisa só né Não tem aquele corte central Que a gente vê em outros casos Então eu achei bacana Eu achei que Agregou né Parece o nosso Antigo teto panorâmico Mas se você quiser Você clica aqui E pronto Você tem a abertura A diferença é que você não tem Aquela lâmina né Ali atrás Que acaba invadindo um pouquinho Mais pra trás Para as pessoas que estão atrás Enxergar um pouco melhor Mas não deixa de ser Uma coisa bem bacana aí Que esse carro tem Aqui a nossa tela né De proteção Bem bacana Tudo legalzinho Nosso trilho Aqui são coisas que a gente não vê né Mas é legal mostrar E outra coisa legal daqui ó Temos tudo fechadinho Não temos iluminação aqui né Mas como a gente já tem A individual aqui Não precisa Já do lado de cá Também ó Fechadinho Corta documentos Entre os mimos né Que esse carro entrega ó Pro motorista também tem alça Poderia ser um porta álcool Eu acho que seria Até mais interessante Mas aqui optaram por esse Então temos alça Pro passageiro também E temos alça Lá atrás também E lá atrás Depois eu mostro pra vocês E a iluminação é touch também E o porta luvas Não tem muito segredo Normalzão É bem fundo tá Ele não sei Nem vai dar pra ver vocês aí Mas ele é bem lá no fundo tá Aí tem um porta objetos Aqui na frente E isso aí Simplesinho Mas funcional E aqui na porta Temos também as mesmas coisas né O couro Bonitinho Temos o carro pra pôr pra garrafa Não cabe uma garrafa tão grande Mas cabe E uma curiosidade ó Que vocês vão ver Que o piso vem em plano Mas ali na frente É bem reto né Ele é bem assim ó Que é bem parecido Com o que a gente vê Nos carros da Honda Então eles aproveitam O habitáculo né Bastante Mas aí acaba Chegando no cofre do motor ali Eles precisam Fazer um pouquinho Mais inclinado Do que o normal Mas também não faz Diferença nenhuma não O importante É essa base aqui Aqui pra entrar no carro Tem uma coisa que eu não gosto muito Que é essa caixa de ar aqui Muito grande tá Ela não é só larga né Daqui até ali É um espaço grande Mas também é alta Então pra você entrar no carro Você tem que ir quase aqui pro lado Deixa eu até vir pra cá ó É uma altura bem grande Tá vendo Então pra sair e entrar do carro É um pouquinho complicado E pra abertura do capô Só puxar aqui E a gente tem acesso aí A tudo Outra coisa Temos aqui o botãozinho Pra desligar Nosso controle E o botão esporte Fica por aqui E pra ajustar o volante É só mexer por aqui Agora quando o assunto É espaço aqui atrás Infelizmente o 2008 Não é um destaque tá Vale ressaltar que o banco Tá do jeito que eu gosto de dirigir né Então tem uma boa distância Lá na frente Se a pessoa for baixinha For menor Vai vir aqui atrás Com Não vou dizer conforto Mas vai ter uma Boa experiência Mas Do jeito que eu dirijo né Com o banco pra baixo Todo pra trás Aí já Não tem tanto espaço Então me coube Me coube Mas com certo aperto Aqui na porta Tudo plástico Tudo bonitinho Porém ó Se a gente vier aqui Dá pra ver que tem Uma região de couro também Tá vendo Tem uma regiãozinha legal Então Não é dos piores cenários não Ainda fizeram Um mini capricho Passagem Tudo bonitinho né Segue o desenho Que a gente tem lá na frente Tem uma maçaneta Que legal Twitter bem posicionado A caixa de som fica embaixo Mas aqui fica Temos porta revista Pra todo mundo né Tanto pra mim Quanto pro passageiro Tem porta revista também Se é bem vindo E outra mancada desse carro É não ter saída de ar traseira Apesar disso Temos USB e USB-C atrás Temos as duas opções aí Mas nesse sentido Eles realmente ficaram devendo Uma saída de ar Aqui atrás pessoal Em espaço Não é muito bom não Eu tô com os dois bancos alinhados Então dá pra ver Que eu tô abraçando O banco do motorista Então pra um cara Do meu porte Ver atrás Não é tão confortável Mas repara Que tem sim Uma boa distância Do banco Até o banco da frente Então não é aquele carro Igual a geração anterior Que fica um banco colado no outro Mas espaço Realmente não é destaque Do 2008 Temos couro No banco traseiro Isso eu achei muito legal As portas traseiras Ter esse cuidado Apesar de todo o resto Também ser plástico Aqui já tem um cuidado a mais Que a gente acha legal A experiência Das costuras Dá pra ver aqui atrás também Então eu acho que é completa Pra quem vai atrás Normalmente é esquecido Mas não Aqui tem as costuras Tecido O mesmo padrão Temos encosto Pra todo mundo Temos nossa iluminação Aqui ó Que é touch também Muito bonita Agrega valor Achei isso bem legal Temos aqui uma saídinha Que eu não identifiquei Que que é Depois vou até pesquisar Aqui que pode ser Outra coisa legal Que eu gosto da Peugeot É aquela guarda O Isofix Dentro de um ziperzinho Então tem todo um capricho Você vê que até o ziper Tem qualidade Segue o nosso padrão De tecido embaixo Coro bonito Não adianta pessoal Em questão de banco Essas coisas A Peugeot Na minha opinião Sempre foi além da concorrência Então agrega bastante valor Temos a identificação De airbags Aqui Temos também aqui Na lateral do banco Isso é bem legal Ainda falando de espaço Uma coisa que a gente tem que notar É que diferente do Renegade Apesar de a gente ter O mesmo espaço Que o Renegade tem Aqui a gente tem Um pouquinho menos De espaço de teto O que eu quero dizer Deixa eu virar um pouquinho aqui O espaço que a gente tem Se você ver A linha de janela Ela dá praticamente Na altura do meu olho Então a sensação de espaço Dele é muito menor Do que a gente tem no Renegade O Renegade tem aquela De janelão Aquelas coisas aqui A gente não tem isso Outra coisa é o teto O teto tem esse calombão Por conta da estrutura Do teto solar Que abre e tal Tem a cortina Que entra aqui Então ele vai tirando Essas coisas A sensação de espaço Que você tem Então não está pegando Pode ver que não está pegando Eu tenho espaço Tanto na lateral Quanto em cima Minha carequinha ainda está longe Mas não deixa de ser um carro Que não tem aquela sensação De amplitude Que você talvez encontre No Renegade Por ter aquele teto alto O Renegade é um caso à parte Mas eu sei que em alguns outros carros Não tem essa sensação De aperto aqui atrás Tanto quanto esse carro Então é bom Ressaltar essas coisas Talvez faça diferença No uso do dia a dia Se todo mundo Que anda no carro For adulto Agora se as pessoas Não forem adultas Que enviam atrás A criança essas coisas Aí está em casa Não tem erro não E a central multimídia De Fernando é boa? Sim É uma ótima central multimídia Aqui a gente está No layout padrão dela Então todas as coisas Do home Ficam localizadas aqui Então eu tenho acesso Ao ar-condicionado direto Se eu quiser Toda essa região Aqui telefone Mirror screen Configuração E lista de aplicativos Mirror screen Onde vai aparecer Android Auto É para o CarPlay Essas coisas E se você estiver conectado Com áudio Vai vir para cá Se eu ver no botão de atalho Aviador ar-condicionado Ele já abre todas as funções Então eu já consigo escolher As posições que eu quero Velocidade Se eu quero automático ou não Fica tudo muito mais rápido De operar E se eu vier aqui no carrinho Aí eu já vou direto Para a configuração Das coisas que esse carro tem E o que ele tem Fernando? Ele tem câmera panorâmica Detecção de obstáculo próximo Sistema de frenagem automático Controle de tração Reconhecimento de velocidade Que é a plaquinha ali Leitor de ponto cego Que tem nos retrovisores E alerta de fadiga Então são esses daí Os atalhos E aqui a gente tem as outras Que não aparecem lá Detecção Entre outras coisas Que você configura Mas não sei se vocês notaram A gente não tem ACC Então eu acho que O maior pecado do 2008 É a falta do ACC Que eu acho que tinha No 2008 GT Quando era elétrico Esse carro aqui Que infelizmente perdeu isso Mas de resto Boa, bonita Um layout legal Rápida As telas de Android alta CarPlay são padrões Então não vou mostrar Aqui pra vocês Mas as funções diretas Que a gente tem São essas daqui Os layoutzinhos bonitinhos Tudo legal Como quiser E obviamente né Quem quiser aí Pode configurar Do jeitinho que gostem Todas as configurações aqui Do carro que você quiser Como vocês estão vendo né O touch é bom Rapidinho Tudo do jeitinho Que tem que ser Pessoal olha Eu quero quero né Estava enchendo meu saco aqui E olha que bonitinho Deixa eu dar zoom aqui pra vocês Olha o filhotinho Que coisa mais linda Tá vendo o filhotinho Por isso que ele tava Já né Dando defesa Que era o que era Normalmente Fiquei enchendo o saco né Eles são bem Territorialistas Mas eu não tinha reparado Aí como eu fiquei Dentro do carro gravando Ele tomou liberdade né Do filhotinho andar Olha que coisa mais fofa Pessoal Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda Obrigado.